A CIDADE NO BRASIL 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 VRASIL ABS snd sia 00 00 00 00 00 00 você quer um maestro? você está em frente a ele status report só o clube não está tomando o jogo está fazendo o cheque senhor, o cheque está abaixo da história do football museum eu estava na vida, ele estava fazendo algo eu estou fazendo algo iron tank você está preparando então, ok você está me vendo algumas coisas queiju maestro você está em frente, cheque você sabe o que você quer você está fazendo o que você está fazendo estou fazendo vamos, você tem um pouco de velocidade se você não pode me jogar você vai jogar você vai jogar um 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 Ion tank? Eu não acho que ele veio aqui para a museum tour. Desculpe, Sheik. O treinamento é cancelado. Você está aqui? O que você está fazendo? Eu estava pensando sobre você, Sheik. Mas agora eu já entendi o que você está fazendo. Você está usando o que você está fazendo. Você está usando o futebol contra nós. Eu não estou falando sobre você. Eu não estou falando sobre você. A coach não me deixou em um time. Sim, sim. Você não pode falar com a máster estrategia. Eu entendi tudo bem. Eu entendi tudo bem. Eu entendi tudo isso. Então, você não conhece o mestre estrategia? Pegue ela. Ele vai nos ensinar. Eu entendi tudo bem. E! kra! E aí! Voler Sara. Ai! não deixe-se esse tempo deixe-se. Ou não, o que você vai fazer? Eu não sabia. Tudo bem, eu não tenho preparado. eu não sou eu eu um um eu 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 perplexes rektes já O que é isso? eu vou fazer o meu trabalho? Você tentou acabar a minha carreira? Eu vou acabar a carreira? Por favor! Um um estrategia de um estrategia nunca faz um trabalho. A carreira de um cheque foi uma coisa que eu tinha feito um tracning chip. Então ele me deixou. Um minuto. Se o meu peito tem um tracning device, então... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?